Agradecer ao professor Fábio que acabou de proferir a palestra dele, que é o paradoxo da invisibilidade do negro e a ocupação dos espaços de poder em que o nosso espaço. Muito obrigado, Fábio. Uma honra, né, por ocupar esse espaço. E parabéns pela preocupidade, pra ti, especialmente parabéns por disponibilizar esse momento tão raro. As pessoas queiram tratar dessas questões, queiram tratar desses assuntos. Isso é um êncone, né, os teus colegas todos, Jonas, prestam um serviço que não pode ser pedido em termos de importância. Nós precisamos falar disso, nós precisamos ter mais representações de mulheres, de negros, de deficientes, de indígenas, dos grupos de sucesso que foram preferidos. Nós precisamos disso. Eu é que te agradeço. Perfeito, obrigado. Gente, é isso, então. Rola fora de a palestra do Fábio, que nós todos participamos. E agora, então, o Momento Cultural com a Juliana de Bixach, que é a banda daqui, o Fragata, as meninas, os meninos daqui da cidade. Vamos prestigiar eles, então, nesse final de evento. Muito obrigado a todos. Olá, boa tarde a todos. Nós somos The Big Charming Hacker. Então, estudamos Fragata, Silvio Slapes. Como que eu trabalhei, faz 13 anos que a gente vem trabalhando também no rap, em movimento com cultura. Tem um trabalho muito bacana agora. Vamos mostrar pra vocês. Vê lá. E aí Música www.incos.edu Elias Fragata e жile Fragata e shua Fragata e ginga Fragata e, com甘 Lá Fragata e gória 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 Que eu aqui sentado pensando na vida que me ensina a gira de lutar e lutar E na verdade eu vou seguir a gente, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Sai do país e sai, vou ficando como um atchou, a gente vai ter uma igreja dentro da vida E na verdade vai a cama, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Pra que chegar lá de amor, a brincadeira de ilusão, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Pra que mexer o coração, a brincadeira de ilusão, vem lá Eu tô de boa, vou pra vir assim Eu tô de boa, vou pra vir lá, vem lá Eu tô de boa, vou pra vir aqui Eu tô de boa, vou pra vir jean Eu tô de boa, vou pra vir aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL